Já imaginou ter um tiranossaurídeo como o Gorgossauro na sua casa? E que tal um réptil como o dragão de Komodo? Você encontra essas criaturas e muito mais na Dino Collection, desde répteis marinhos, pterossauros, animais cenozoicos e até mesmo itens para diorama. Use o código EIG para ganhar 10% de desconto e se for à vista ganhará ainda mais 10% de desconto, ou poderá escolher em até 3 vezes sem juros. Tá esperando o que para começar a sua coleção pré-histórica? Dino Collection, ajudando você com a sua coleção de dinossauros. Fala aí, sobreviventes! Tudo tranquilo? Finalmente chegamos na quarta temporada do Arquidex do Sobrevivente, aterrissando de volta na Terra para o Extinction. E, meus amigos, vamos conhecer hoje como foi tudo na visão do Santiago, um cara que realmente sabia como mexer na tecnologia que tinha disponível, e no passado havia feito muitas armas para organizações secretas. E antes que vocês me perguntem sobre os sobreviventes do Aberration, os estudantes graduados, bem, eles são canônicos, o que significa que pertencem à história original do Arquidex, mas não interferem em nada nos acontecimentos aqui. Eles são basicamente um Chronicles, por isso não há necessidade a menos que vocês queiram. Voltando, quando passaram pelo portal do Aberration para o Extinction, muitos entraram em pânico naquele mundo pós-apocalíptico, e pensavam que tinham voltado a estaca zero. Só que o Santiago não pensava assim. Ele sabia que ainda tinha as roupas tech, tinha animais domesticados e muito recurso para o primeiro momento. Então ele entendia o que o povo passava, mas não compartilhava com esse sentimento, com esse pensamento. Mas não era só ele. Meen também estava muito otimista, apesar de estar tristonha, cabisbaixa, muito calada. Ela estava lembrando muito a Meen, lá do início do The Island, sabe? Afinal, ela já tinha vivido muita coisa, lutado muitas lutas e tido muitas perdas. Solo, ambiente, gravidade, era tudo novo naquele lugar. Mas no final das contas, Santiago, juntamente com Helena, descobriram que o lugar que eles estavam era a terra. Sim, apesar de diferente, era a terra onde eles haviam morado. Ele parecia ter um bom relacionamento com Helena. Apesar disso, a Helena sabia, e ele também, que nenhum dos dois se entendiam tão bem quanto, por exemplo, a Diana. E sim, ele sentia muita falta da Diana. Então depois de escolher um bom lugar para começarem e erguer o acampamento, que inclusive renomearam de Ômega, ele começou a construir aposentos, estábulos, defesas básicas, tudo de praxe para uma base. Só que ele não se contentava só com isso, sabe? Como eu falei, era o cara que gostava de construir armas. E sem um líder, bom, pelo menos a Helena não tinha tempo de casa para liderar. E a Meim estava muito cabisbaixo, muito diferente para liderar. Não tinha forças para liderar. Ele acabou se deparando que já estava liderando o grupo ao invés da Meim. E ele achava ali que ninguém seria capaz de liderar aquela equipe, se não apenas ele. E aí eu me pergunto, quem vocês acham que esse cara se parece, hein? Pois é, parece muito um pensamento do Gaius Nerva. Depois que o acampamento foi erguido, eles estocaram a base de elemento. Afinal de contas, no Extinction tinha muito elemento. E eles estocaram de uma maneira que não sabiam o que fazer com todo aquele recurso. O Rockwell ia ficar doidinho, né? Elemento era tão escasso antes e do nada ficou muito acessível. Sendo assim, ficou claro que o elemento não teria chego a esse nível se não fosse por interferência dos humanos. Então, Santiago prometeu a si mesmo que esse elemento seria muito bem utilizado para a produção de armas. E que se tinha alguém que iria usá-lo, seria ele. E agora, quem isso te parece? Hein? Rockwell, não é? Pois é. Até aquele momento, eles estavam lidando com criaturas e sintéticos como unidades de defesa e drones. Mas os olhos de Santiago contemplaram algo muito maior do que um simples tiranossauro corrompido. Ele viu um Titã, uma criatura gigantesca. E, de repente, todo o poder de fogo que eles possuíam já estava ultrapassado. Talvez os Titãs fossem o resultado, sei lá, de uma mutação com o elemento. Mas o fato é que agora eles têm coisas maiores e piores a se preocupar. Era preciso inovar. Santiago queria construir algo que, na sua época futurística, era, entre aspas, normal. Meques de batalha. Santiago sabia que o seu, entre aspas, eu antigo, tinha já construído armas para transformar tudo num grande armagedon. Então, ele sabia que era capaz de construir algo do tipo para detonar os Titãs. Afinal, ninguém mais tinha uma ideia melhor lá. O lance é que ainda ele teria que lidar com coisas, vamos colocar assim, básicas das tribos. Como, por exemplo, pessoa dizendo Ô, Santiago, o cano de água que quebrou. Ô, Santiago, o fulano de tal está monopolizando munição. Então, com uma equipe nem tão capacitada assim com ele, ele começou a montar os Mechs. Seria uma das coisas mais difíceis depois do portal do Aberration. Mas ele gostava de fazer aquilo. Como as armas consumiam muito elemento, ele resolveu fazer a espada para o Mech como arma primária. Os esboços estavam feitos, mas seria apenas o modelo básico. Cada Mech teria um slot para modificação, onde o equipamento poderia ser acoplado, poderia ser colocado para se adequar, dependendo da situação e missão, e as tendências do piloto, é claro. Um Mech sozinho poderia ser devastador. Mas quatro Mechs juntos poderiam ser combinados para aumentar a força ainda mais e se tornar um Mega Mech. A ideia era essa, pelo menos. E havia recurso para isso só. Era necessário ter os pilotos certos para o serviço. Então, como a única pessoa que tinha experiência para pilotar algo era a Diana, ele mudou todo o sistema de controle dos Mechs para que os Mechs imitassem todo o movimento do corpo humano. Se você não entendeu o que eu disse, assista o filme Círculo de Fogo que você vai entender direitinho esse lance de Mechs. Então, um dos pilotos que foi selecionado foi a Mein. Óbvio que a Mein era a lutadora de corpo a corpo mais apta para o serviço. Ninguém melhor do que ela para lutar, mesmo que às vezes ela se mostrasse muito triste devido à perda da Diana. A outra candidata foi, é claro, a nossa queridíssima Helena Walker e vocês sabem que ela não é lutadora, mas por incrível que pareça, ela saiu muito bem nos testes mostrando criatividade e improviso. Ela não era espetacular, mas era muito sólida. E o outro piloto selecionado foi Takaya Kazuma, um cara desagradável que falava demais, além de ser hipócrita e gênuo. Meu Deus, como esse cara se tornou o piloto de Mech? Ele é esforçado e fez coisas difíceis para não haver sacrifícios, além de ter treinamento militar. E por fim, o último piloto selecionado foi ele mesmo, Santiago. Ele poderia não ser o melhor lutador, mas o fato inegável é que ele pensava bastante, tinha várias ideias, além do mais, ninguém melhor para entender os Mechs do que o seu criador. Então, o esquadrão de Mechs estava formado e pronto para a defesa de acampamento, mas... Não, não, eles não estavam prontos, não estavam formados. Por quê? Porque eles precisavam de treinamento. Você controlar uma roupa Tec não era a mesma coisa de você controlar um Mech. Para você ter noção, a Mechs acabou demorando mais do que o esperado para se acostumar, porque nada no painel ali estava escrito em chinês. Só que ela, é claro, vocês conhecem a Mechs, ela não desistiu. Santiago também conta que a Mechs era muito mais calada agora, já que a Diana se foi, e ela também, a Diana, era a única conexão entre Santiago e a Mechs. Então, quando eles faziam treinamento de Mechs, eles não conversavam muito, eles só lutavam e se batiam, sabe, no treinamento deles. E o próprio Santiago chega a contar que as pernas dele doiam todas as vezes que ele treinava com a Mechs. Já a Helena estava se empenhando bastante, mas como nós, brasileiros, dizemos, sempre batia na trave. Ela fazia os exercícios, errava. O Santiago explicava a ela o método certo de fazer, ela falava, ah, entendi. Só que aí ela ia lá e repetia o mesmo erro de novo e de novo. Ela trabalhava duro, com muita seriedade, para tentar melhorar e descobrir a verdade que estava por detrás de todo o arque, mas sempre batia na trave. Então, toda aquela história do Aberration, de que eles eram clones, começou a voltar na cabeça do Santiago, ele começou a se sentir incapaz, sabe? Às vezes, ele só queria ficar cochilando dentro do seu Mechs e num momento de paz. Inclusive, ele chega a dizer que talvez o Santiago verdadeiro fosse melhor do que ele e que ele era só uma cópia grosseira. Então, certo dia, Santiago foi pego dentro do seu Mech dormindo e completamente exausto. é claro, é muito estresse para uma pessoa só. E Helena e Kazuma decidiram que era dia 26 de junho. Portanto, aniversário do Santiago. Fizeram um bolo e o arrastaram para que ele comemorasse, entre aspas, o seu aniversário. É claro que eles estavam fazendo isso apenas para que ele relaxasse um pouco depois de tanto estresse que ele havia passado. E por mais que ele curtiu o bolo e também a festa, ele sabia que algumas coisas ali só estavam acontecendo por conta dele. Só que às vezes, quando estamos cheios de problemas, a melhor solução é dar uma espairecida para poder relaxar um pouco. Foi o que essa festa de aniversário fez com ele. Ele se desprendeu um pouco e os resultados foram ótimos. Ele começou a produzir e até os treinamentos com os outros pilotos, como por exemplo o Kazuma, começou a ficar muito melhor trabalhando com mais eficiência e empenho. Sendo assim, estava na hora de unir os MECs para formar o Mega MEC. Cada um controlaria uma parte do MEC e eles estavam discutindo isso. A May chega a dizer que não abriria a mão do braço direito com a espada. A Helena chega a brincar falando que se ela fosse as pernas, o Mega MEC iria tropeçar, aquela coisa toda. E o Santiago começou até a ficar empolgado com todo esse entusiasmo das duas. só que antes que todos os MECs fossem ativos, de fato, os Titãs voltaram. E dessa vez trazendo uma legião de criaturas corrompidas com ele. Infelizmente, nem tudo estava pronto e o único MEC que poderia combater era justamente o do Santiago. Mas os três estavam dispostos a arriscar tudo. Menos, é claro, o Santiago que ficou amedrontado. Mas, como eu falei pra você, o bom e o forte dele é que ele sabia pensar rápido. Então, como não havia nada a fazer, era lutar ou morrer sem fazer nada, Santiago, sabendo que não havia muita coisa, tomou a decisão ser isca e chamar a atenção de todos os Titãs e das criaturas corrompidas e levá-los numa perseguição até outro lugar, pra bem longe dali, até que todos os MECs estivessem prontos. Os MECs não conseguiriam se fundir mais, é claro, porque iria faltar um dos MECs, no caso, o MEC do Santiago, mas pelo menos estariam seguros. E assim, Santiago, meus amigos, corre com o seu MEC fazendo com que todos os Titãs e Anomalias o seguissem e o atacassem, se sacrificando para dar mais tempo à sua equipe. Como foi que isso tudo acabou? Não perca o próximo episódio, quando vamos falar da Meyin. Deixa o like, compartilha, é claro, se inscreva no canal sendo inscrito, pois a qualquer momento eu posso voltar com mais um Arquidex do Sobrevente. Que a força esteja com você sempre!